Ele pega essa mão, tropece doce, viaja e vem, baby Vai fazendo mais e te joga de quarto, baby Fica de quarto, baby Olha essa pente, que é só com nós Sem sentimentos, o troço tá com dentro E não fica de quarto, baby Fica de quarto, baby Gosta de sexo, vem se envolver Sem sentimentos, o troço tá com dentro E não fica de quarto, baby Fica de quarto, baby Vai mal, rodinho Me pega de quarto e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim não me faz usar, baby Não me faz usar, baby Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escuri Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Piques indústria Você está escutando o soco, pichá, mano É, no club não É, só lança aberta Pega essa voz, tropece doce, viaja e vem, baby Vai fazendo mais e te joga de quarto, baby Fica de quarto, baby Fica de quarto, baby Fica de quarto, baby Olha essa pente Que é só com nós Sem sentimentos, o troço tá com dentro E não fica de quarto, baby 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 Me pega de quarto e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escuri Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Fica de quarto, baby Fica de quarto, baby